E a Prefeitura de Blumenau conseguiu mais uma prorrogação dos contratos do Programa de Mobilidade Urbana junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BIT. O anúncio foi feito nesta quinta-feira. Com o novo ajuste, a Prefeitura ganhou um fôlego a mais para finalizar as obras de mobilidade urbana que estão sendo executadas na cidade. O prazo, que venceria em agosto, agora passou para junho de 2020. Uma excelente notícia para Blumenau. Conseguimos prorrogar em dez meses a execução do plano de mobilidade, a execução das obras que estavam vinculadas ao BID. E vamos ter condição de terminar essas obras e entregar todas elas com qualidade e com respeito ao nosso cidadão. Cinco grandes obras fazem parte do Programa de Mobilidade Urbana, lançado em março de 2017. O terminal das Itopavas e a duplicação da Humberto de Campos. Entre as ruas Alberto Stey e Marechal Deodoro, estão, segundo a Prefeitura, com 75% dos trabalhos concluídos. O terminal oeste, na Água Verde, que está com 40% das obras executadas. O binário da Rua Chile e as obras na República Argentina, com 90% dos trabalhos finalizados. E a readequação da General Osório. Entre essas obras, a que mais preocupa a Prefeitura de Blumenau é a revitalização da Rua General Osório. Até agora, só 30% dos trabalhos foram concluídos por aqui. O contrato com a empresa que estava prestando o serviço teve que ser rompido. A Prefeitura espera lançar, até o mês que vem, um novo edital, para que as obras na General Osório não fiquem paradas por muito tempo. Em maio, o edital já está na rua e esperamos poder assinar, em junho e agosto, o contrato com a nova empresa. Além da obra de readequação da General Osório, nós temos outras obras que fazem parte desse pacote. E algumas estão já quase prontas, digamos assim, como o binário da Rua Chile, por exemplo. A senhora acredita que essas obras, elas devem ser entregues até quando? Tem uma perspectiva? De certo modo, as obras já estão sendo entregues. Praticamente todas já estão sendo usadas pela comunidade, claro que com algumas restrições. Mas a totalidade, a conclusão e o benefício 100% para a comunidade, nós vamos fazer isso até o mês de agosto. Provavelmente no aniversário da cidade, a gente vai estar entregando uma série de obras para a comunidade.